Avança para o top 16 Renatão tá pronto É Renato Garcia contra o Chico Rorne O Chico que deu uma pancadona hoje No treino classificatório em Rai E teve sorte até porque se tivesse dado problema com o amortecedor Essas coisas, talvez não precisaria ter arrumado Para a qualificação A segunda volta Mas foi questão de kit ângulo ali, né Eles tem as peças reservas, então conseguiram trocar O Chico veio pra segunda volta, fez a qualificação E aí caiu contra o Renato Garcia Aqui também, né, como vários pilotos Vem trazendo aí a bandeira do Rio Grande do Sul A gente vai reforçando pra quem tá aí acompanhando Solidariedade aí pras famílias Pro povo do Rio Grande do Sul O povo gaúcho, eu que também sou gaúcho Então força, todo mundo que puder ajudar Faça o máximo que puder Aqui na Ultimate também tá sendo arrecadado Servindo como ponto de arrecadação Então faça sua parte, ajude E para fazer a diferença aí pro povo do Rio Grande do Sul Olha o Renatão, será que o muro vai ficar dourado? Será que o muro vai ficar dourado? Passa o Renato Passa agora pela primeira zona externa Olha como o Chico vai acompanhando Bem de perto agora também Na transição Boa transição dos dois Olha o ângulo que o Renato Garcia coloca Na passagem da segunda outside zone O Chico tenta aproximar um pouquinho mais Não deixa o Renato se distanciar Corta um pouquinho o Chico ali pra aproximar A mímica perfeita pra eles na transição pra ter Ser outside zone pra fechar Meu Deus do... Aí no final é muro laranja É muro rosa É muro laranja É muro azul Mas nesse momento é muro dourado pro Renato Garcia Se não for no muro não é o Renatão É no final da volta ele deu um totózinho ali né Pra sorte dele tomara que não tenha estalonado Porque senão né Talvez teremos um probleminha Afinal de contas foi uma batida meio Por conta própria Mas independentemente disso Olhando pra volta Uma boa passada do Renato O Chico recobrou a consciência bem também Já pras batalhas Conseguiu manter aquela proximidade Que é boa se a gente for considerar né Tá um carro e meio ali no máximo né Então é uma proximidade legal Não tá na porta, na porta, na porta Empurrando E aqui o momento que o Renato acaba errando ali Que é espalhando um golinho no inside clip É... O Chico até dá uma balançadinha aquilo ali Porque ele já tava na linha mais correta Mais por dentro Comparado ao que aconteceu com o Renato Mas no final das contas né Teve aí o totózinho no muro E finalizar na primeira passada E o maior erro do Renato Meu pronto de vista Foi ali o inside clip Que se parou um pouquinho E o Chico deu umas balançadinhas aqui e ali Aquela perseguição A gente vai ter que ver a perseguição do Renato Pra ter né É um parâmetro Pra daí sim dizer Se a perseguição do Chico Foi boa o suficiente ou não Vamos lá agora Chico Rorne é pra sua volta de líder Renatão vem pra volta de perseguidor Olha o Rorne Pra fazer a sua lançada O baiano tá arretado Que nem a cara já é Passa o Chico Rorne agora Pra fazer a transição Olha o Renatão Passa e vai na porta do Rorne Vem agora pra transição Pra segunda outside Que ângulo maravilhoso Coloca o Rorne agora O Renato vai perseguindo Bem de perto o Renato Garcia Na perseguição Olha o Rorne Aí faz muito boa a passagem do clipe interno Transição pra terceira Outside zone O Renatão vem Quase porta com porta Pra fechar o Chico Rorne Pra falar a verdade Gostei dessa volta dos dois Uma boa passada No final o Renato ali Deu uma rodadinha Foi lá na grama Vamos ver se os juízes vão Taxar Porque Pede-se que os pilotos Tenham controle do carro Após a linha final também Mas tem um certo ponto De né Já passou da linha final Já foi suficiente pra depois É um 360 É uma baguncia Que as vezes os pilotos Fazem um 360 né Sim Aí rodou Ou fez um 360 Então fica as vezes Um pouco da dúvida Os juízes que decidem Mas se os juízes Taxarem aquela rodadinha No final do Renato Pode ter custado muito caro Pra ele Porque a liderança dele Principalmente no primeiro muro E alguns outros pontos Do meu ponto de vista Foi superior A do Chico É eu ia dizer isso agora Eu gostei muito Da volta de líder do Chico O Chico mandou muito No inside aqui Ele acertou onde o Renato Errou Então o erra daqui O erra dali Vira que ele toma lá da cá Fica essa de dúvida no ar Gostei muito da volta do Chico Muito mesmo Da volta de líder do Chico Será que dá pra dizer One more time O Igor Santos Tá perguntando ali Será que a gente pode ter O primeiro one more time É uma batalha próxima sim Tem erros diferentes Talvez Vamos ver pelos juízes Se tem a mesma proporção Se tem o mesmo peso As vezes Um local O tipo de erro Pesa mais do que o outro E aparentemente Pelo que a gente vai vendo O Renato Acaba perdendo a batalha Não é unânime Porque não encheu A barrinha inteira Mas o Chico avança Já é definido O Chico avança O Renato Teve alguns probleminhas Aqui e ali Teve aquele corte No inside clip Que acho que foi o maior erro Aquilo ali pode ter pesado Bastante Minha vez de correr agora Vou correr contra o Chico Da BMW Da BMW Um piloto que está bem rápido Cara, está dando muito Vou precisar de energias positivas Porque é um baita de um piloto Uma muralha E bora, gente Só vamos Arrecadado, né Você viu como ponto de arrecadação Então faça a sua parte Ajude E bora fazer a diferença aí Para o povo do Rio Grande do Sul Olha o Renatão Será que o muro vai ficar dourado? Será que o muro vai ficar dourado? Passa o Renato Passa agora pela primeira zona externa Olha como o Chico vai acompanhando Bem de perto Agora também Na transição Boa transição dos dois Olha o ângulo Que o Renato Garcia coloca Na passagem Na segunda outside zone O Chico tenta aproximar um pouquinho mais Não deixa o Renato se distanciar Corta um pouquinho o Chico ali Para aproximar A mímica perfeita para eles Na transição para ter Ser outside zone Para fechar, hein Meu Deus Aí no final É muro laranja É muro rosa É muro laranja É muro azul Mas nesse momento É muro dourado Para o Renato Garcia, hein Se não for no muro Não é o Renatão É, no final da volta Ele deu um totózinho ali, né Para a sorte dele Tomara que não tenha Estalonado Porque senão, né Talvez teremos um probleminha Afinal de contas Foi uma batida meio É, por conta própria Mas Independentemente disso Olhando para a volta Uma boa passada do Renato O Chico Recobrou a consciência bem Também já para as batalhas Conseguiu manter aquela proximidade Que é boa Se a gente for considerar, né Tá um carro e meio ali No máximo, né Então é uma proximidade legal Não tá na porta Na porta, na porta Empurrando E aqui o momento Que o Renato acaba errando ali Que é espalhando Um golinho no Inside Clip É, o Chico Até deu uma balançadinha Aquilo ali Porque ele já tava Na linha mais correta Mais por dentro Comparado ao que aconteceu Com o Renato Mas no final das contas, né Teve aí o totózinho no muro E finalizar na primeira passada E o maior erro do Renato Meu pronto de vista Foi ali o Inside Clip Que espalhou um pouquinho E o Chico E o Chico deu umas balançadinhas Aqui e ali Aquela perseguição A gente vai ter que ver A perseguição do Renato Pra ter, né É um parâmetro Pra daí sim dizer Se a perseguição do Chico Foi boa o suficiente ou não Vamos lá agora Chico Rorne Pra sua volta de líder Renatão Vem pra volta de perseguidor Olha o Rorne Pra fazer a sua lançada O Baiano Tá arretado Que nem a cara já Passa o Chico Rorne Agora Pra fazer a transição Olha o Renatão Quase vai na porta do Rorne Vem agora Pra transição Pra segunda Outside Que ângulo maravilhoso Coloca o Rorne agora O Renato vai perseguindo Bem de perto O Renato Garcia Na perseguição Olha o Rorne Aí faz muito boa A passagem do clipe interno Transição pra terceira Outside zone O Renatão vem Quase porta com porta Pra fechar O Chico Rorne Pra falar a verdade Gostei dessa volta dos dois Uma boa passada No final O Renato ali Deu uma rodadinha Foi lá na grama Vamos ver se os juízes Vão taxar Porque Pede-se que os pilotos Tenham o controle do carro Após a linha final também Mas tem um certo ponto De, né Já passou da linha final Já foi suficiente pra depois É um 360 É uma baguncia Que as vezes os pilotos Fazem um 360, né Aí rodou Foi um 360 Então fica as vezes Um pouco da dúvida Os juízes que decidem Mas se os juízes Taxarem aquela rodadinha No final do Renato Pode ter custado muito caro Pra ele Porque a liderança dele Principalmente no primeiro muro E alguns outros pontos Do meu ponto de vista Foi superior A do Chico Eu ia dizer isso agora Eu gostei muito Da volta de líder do Chico O Chico mandou muito No inside aqui Ele acertou onde o Renato Errou Então o erro daqui O erro dali Vira que ele toma lá da cá Fica bastante doido no ar Da volta do Chico Muito mesmo Da volta de líder do Chico Será que dá pra dizer One more time? O Igor Santos Tá perguntando ali Será que a gente pode ter O primeiro one more time? É uma batalha próxima Sim Tem erros diferentes Talvez Vamos ver pelos juízes Se tem a mesma proporção Se tem o mesmo peso Às vezes Um local O tipo de erro Pesa mais do que o outro E aparentemente Pelo que a gente vai vendo O Renato Acaba perdendo a batalha Não é unânime Porque não encheu a barrinha inteira Mas o Chico avança Já é definido O Chico avança O Renato teve alguns probleminhas Aqui e ali O Nation Ts o 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